Vamos com a primeira dama do COD, ela que tá jogando aí, ó, virado Olha lá por ali, ó, primeira dama do COD aqui do meu ladinho, olha Vamos, bebê, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar logo comigo Fazenda, vamos embora, here we go again Fazenda, vamos lá Fazenda, vamos lá Fazenda, vamos lá Fazenda, vamos lá Fazenda Fazenda A primeira dama tá sozinha, véi Uma filha, você é braba, mas não é duas não Fazenda Fazenda, vamos lá Fazenda, vamos lá Fazenda 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 Amém. 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 Haha, GG. GG, meu padrinho. Começou o dia bem. GG, nice. Nice, nice, nice. Very nice, very nice. Very nice. Very nice.